Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Bruno Rangel Fisch Pessoal, tô aqui pra fazer um barco de madeira aqui, pessoal, uma canoa do zero, tá? Um amigo Julinho tá fazendo pra mim aqui, costuma fazer o barco pessoal aqui na coroa aqui, pessoal Então tô fazendo do zero aqui, né? Comprei as madeiras, ele já aprontou já, já pontilhou Agora vai cortar as tal pra poder pregar o fundo e tô aqui preparando esse barco Vou mostrar um pouquinho como é que ele tá aqui, pontilhado pra vocês aqui E passo a passo eu vou mostrando pra vocês aqui, depois de agora com o fundo Como é que vai fazer pra botar o fundo Pra vocês estarem sabendo aí como é que se faz pra poder montar um barco aí, pessoal Não é moleza não, hein? Com esse vídeo fica ligadinho aí, já pedindo pra deixar aquele like Se inscrever no canal que ainda não for inscrito, né pessoal? Deixar seus comentários, que é muito importante pro canal continuar crescendo, beleza? Então, ó, acompanha comigo esse vídeo aí Valeu, um abraço E aí pessoal, ó, o barco tá pontilhado, ó Como é que tá o barco aí, pessoal? Tá pegando um solzinho aqui na parte da manhã Mas é isso aí, ó Pra poder fazer esse pontilhamento aqui, pessoal Foi preciso de sargento, né? Botava o sargento pra poder fechar a madeira aqui assim Aí pregava aqui do lado pra poder dar forma Curvar a madeira Pra dar forma ao barco, entendeu? Aqui ele já tá no formato dele, já que ele vai ficar Né? O amigo já aparelhou lá A parte traseira lá E agora vai sair pra cortar os fundos Pra poder botar, pra pregar já Os fundos Começa pregando aqui, pessoal, ó Vai vir pregando Ou de lá de trás pra frente Ó, você tá amarrado aqui com corda Pra poder ficar no formato Vocês olhando aqui, ó Vocês podem ver O formato do barco já certinho aí, ó Curvadinho Madeira de trás aqui, ó E é isso aí, pessoal Deixar ele cortar a madeira aqui agora Pra tá mostrando vocês como é que Vai tá fazendo esse trabalho aí, beleza? Fica ligadinho aí, pessoal Pessoal, vai mexer a lixadeira agora aí, ó Meter a lixadeira Passando a lixadeira aí, pessoal Tá lisinha a madeira E nesse procedimento O barco vai ficar com 6 metros de comprimento Passa a lixadeira de fora a fora, pessoal Depois lixa a madeira todinha Depois dessa etapa aí Eu mostro outra etapa pra vocês aí Fica ligadinho aí É, pessoal Tirando a medida agora aí Pra cortar as tábuas, certo? Já pra começar a pegar o fundo aí, ó Na medida de cada tábuo Tem 3 tábuas de 6 metros Vamos ver se vai dar no fundo aí Se não vai sobrar Se vai faltar Vai cortar as madeiras agora aí Pra poder montar o fundo, beleza? Fica ligadinho aí Juninho, vamos preparar o que agora aí? A cola? É Aí, pessoal Preparar o araldite aí, ó Misturado com pó de serra Tá vendo aí, ó? Pra poder já ir pregando Com a cola junto Entendeu? Pra já ir calafetando Um pouco de um, um pouco pro outro É isso aí, ó Não tem muito não A gente mistura aí A gente mistura aí da cola Tem que misturar bem, pessoal Tem que misturar bem, pessoal Só se você quiser uma secagem mais rápida, né? Usa mais amarela É, pessoal É o catalisador Secagem mais rápida Tem que usar o catalisador Mais quantidade de catalisador É amarelo Depois joga um pózinho de serra aí, pessoal Isso aí, vai misturando Vai misturando Aos poucos Vai ficar também muito seco Aí, pessoal Ó Pó de serra Vai levar pro YouTube? Vai Vai Do zero É isso aí, pessoal Barquinho pra gente pegar Um robalhinho aí no Paraíba Com gambá, palhinho na massa Apanhei lá Com gambá lá, apanhei, é E vou parar também um pouco lá Aí, pessoal Ó, tá vendo aí? Como que fica A cola misturada Com pó de serra Tem que ser com pó de serra, pessoal Não pode ser sem pó de serra, não Pó de lixadeira Pó de serra Mas é o pózinho fininho Aí, ó Pó de lixadeira Agora, quando começar aqui pregando aqui Já colando Já mostro vocês aí E é isso aí, galera Assim vai dando forma Ao fundo do barco Aí, ó O sedimento é isso aí, pessoal Primeiro eu tenho que furar com a furadeira, pessoal Antes de pregar Não tô prego De cara, não Fazer o furinho com a furadeira Pra depois pregar Entra quantos pregos nessas madeiras, ó De cada lado? Três? Três pregos De três a quatro pregos É isso aí, pessoal Partezinha da cola aí, pessoal Aplicando a cola Antes de botar a madeira em cima Aí vai, pessoal Aí vai Vamos lá Aí, pessoal Já começa a dar forma Ao fundo do barco Depois que prega Tem que Tem que Meter o ponção Pra poder afundar bem o prego Já começa da forma Ao fundo do barco, pessoal Aí E 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 aí pessoal, a parte da cola, primeiro aplica a cola antes de botar a madeira para pregar pessoal, para poder ficar bem calafetado e não vazar, entendeu aí, o sol pensa que é mole, mas não é mole não, dá um trabalhinho aí para fazer, tá vendo aí, depois vem com a tala por cima pregando e é isso aí ó, e assim vai, olha o mestre Juninho aí ó, concentrado no trabalho, é isso aí ó, vamos lá pessoal, já tá dando forma, o barro, o barro já tá servindo até de mesa aí galera, olha o vinho aí pessoal, olha o vinho aí ó, gente boa, nunca foi predatório, aí tá vendo pessoal, é isso aí ó, valeu, aí galera, agora se encaixa a madeira, mete uma colinha ali, onde vai pegar aqui ó, na junção de uma com a outra, aqui já tá com cola, onde essa aqui vai encaixar com a outra ali ó, já vai metendo uma colinha para poder calafetar bem pessoal, tem que calafetar legal, é isso aí ó, profissional Juninho aqui pessoal, da coroa aqui ó, quem quiser fazer um barco ele, é só vim procurar ele aqui, filho de alvinho, pescador, e tá à disposição aí, é Juninho? ó, tá à disposição aí para fazer o barco para a galera né? com certeza, é isso aí pessoal, ó, vem que tem, aí pessoal encaixa direitinho aí ó, aí, aí entra pregando, e assim vai, mais uma etapa tá sendo concluída aí no barco, beleza? daqui a pouco a gente volta aí, vamos que vamos!